Ficou perfeita, deliciosa, deliciosa, delícia, delícia, assim nasceu em uma pele. Veja no espelho, veja, veja, deliciosa. Gostou? Adorei. Então, está a matar, a matar. A minha vincância começa, senhora Sofia de Mello. Então, Rosinha, está esplêndida, deixa eu te dar um beijo. Ah, tem a mão. Ah, isso agora é que não tem graça. Ai, que oceano de fitas e setas, eu estou mergulhada. Rosinha, já é meia-noite.